É gata, ela fortalece. Hoje eu trouxe pra vocês Bete Alameda Iaiá. Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Bete Alameda Iaiá já foi faxineira, já fingiu ser delegada, garota de programa, traficante de órgãos, traficante de drogas. Bete é ex-BBB, mas também Bete já foi patroa. Bete fuma, Bete bebe, Bete se prostitui. Bete Alameda é uma senhora que ninguém sabe na verdade quantos anos ela tem. A gente não sabe na verdade quantos anos Bete tem. Uns acho que é 57, outros acho que é 67, até já falaram 77. Mas ela mesmo enrola quando vai falar a idade dela, então a gente não sabe. A Bete é aquilo que eu falo que ela é viajante do GTA. Ela para um pouquinho em cada cidade, ela não cria muitas raízes, mas por onde ela passa ela deixa uma história. E quem nunca ouviu falar de Bete Alameda Iaiá é a vovó mais querida do GTA. Mas ela não se acha vovó não, porque Bete gada. Porque Bete dá em cima dos novinhos. Porque Bete tem vózinha de ninfeta quando ela quer e vózinha de vovó quando ela quer. Uma das histórias da Bete Alameda que mais me marcou foi o dia que ela se mostrou ser super vingativa. Super vingativa, principalmente com o Jack Mandrake. Porque as duas, além de ser farinha no mesmo saco, elas são assim ó. Briga, se mata, uma bate na outra, mas no fundo, no fundo, no fundo, elas são uma família. Jack Mandrake era dona de um cassino. Bete trabalhava para a Jack. Aí o que aconteceu? Jack percebendo que Bete só enrolava a Bete e não fazia o trabalho direito, ligou para a Bete e falou assim, olha Bete, eu te desejo tudo de bom, mas não vou mais precisar dos seus serviços. Bete disse, como assim eu vou precisar dos meus serviços? Estava se pensando, Jack. Jack disse assim, beijo, fica com Deus. E a Jack falou para ela também que ela podia ir no cassino a hora que ela quisesse, que as portas estavam abertas para ela frequentar o cassino, mas para trabalhar. Mas a Bete não pensou duas vezes. ela foi até a delegacia chegando. Assim que a Bete desligou o telefone, ela foi que deu uma flecha para a delegacia, chegou lá na delegacia e ainda tentou negociar ali com a delegada, com os policiais, na verdade, um esquema para limpar a ficha dela, porque ela tinha uma ficha bem suja. Aliás, Bete tem a ficha bem encardidinha. E ela tentou ainda negociar esse esquema de limpar a ficha dela, mas não rolou. Não rolou. Porque a policial disse que naquele momento não dava. Bete ainda saiu lá fora, pensou. Só que o ódio que a raiva foi tomando conta de Bete, porque ela achou injusto Jack mandar ela embora. E ela voltou para a delegacia e falou assim, olha, eu ganhando, não ganhando, eu vou entregar. O cassino é um sistema de lavagem de dinheiro, aquilo é uma fachada. O cassino é um laranja onde o esquema mesmo é a lavagem de dinheiro. E é com isso que Jack Mandrake ganha dinheiro. E ela não entregou só Jack não. Ela entregou todo mundo, Hannah, Mahara, o francês, Priscila. Ela entregou o esquema todo, ela jogou. Bem no momento que a Bete estava entregando a Jack, ela era policial, quem chega na delegacia? Jack Mandrake. Munida de uma cara de pau que poucas vezes vi na minha vida. Bete ali já sabia que estava tudo lascado mesmo, que ela já estava jurada de morte pela Jack Mandrake. Começou a falar, é esse o esquema mesmo, é isso que está acontecendo. E a Jack falou assim, ai senhor policial, a minha avó, ela precisa tomar os remédios dela. Vamos vó, vamos se tratar. E Bete, não, não, não vou. E Hannah junto, botando fogo, sei que aquilo foi virando furdunço. E Hannah no meio fingindo ser médico, quer dar um testado de loucura para a Bete. Ela falou para a polícia que ninguém ali naquele cassino prestava, só ela. E ela pediu proteção policial porque ela sabia que Jack Mandrake vinha atrás dela, que isso não ia ficar assim, que não ia ficar barato. Só que a Bete, ela não é boba, ela sabia que sozinha ela não ia poder, que sozinha ela não ia conseguir. A Bete ainda tentou trazer Raquel para o lado dela para ser testemunha, mas a Raquel sabia com quem estava lidando. Raquel foi lisa, escapou. Sei que ali onde está Bete, Jack, Hannah, Raquel, Mahara. Era uma coisa assim que você não podia perder um capítulo, porque em um dia de RP acontecia bilhares de coisas. E a gente ia acompanhando e quanto mais a gente ia acompanhando, mais a história crescendo, mais ia virando trama que a gente achava que não ia mais ter solução. E no fim sempre tinha uma solução para tudo. E Bete Alameda tem um sério problema. Ela não pode ver um macho. Bete Alameda é uma senhora que ainda possui a coisa da labareda na raba. Bete Alameda tem dois tipos de vozes. Essa daqui é a da velha. Mas quando ela quer enganar os clientes dela ou qualquer macho que ela queira pegar, essa é a voz. Como assim piranha, pelo amor de Deus, me respeita, se conhece. Conseguem distinguir? Uma outra história da Bete, que eu morri de rir, foi quando a Bete, quando junta Bete e Palhacinho, dali pode ter certeza que não vai sair coisa boa. Palhacinho tinha tomado um pé na bunda de Jack Mandrake, acho que eu até contei aqui num outro vídeo isso. Ele pediu Jack Mandrake em casamento, ele fez uma surpresa para Jack, pediu ela em casamento e a Jack disse não porque Jack já namorava, namorava o Diggin na época. E o palhacinho ficou inconformado. Palhacinho estava deprimido, palhacinho estava acabado, palhacinho não tinha mais chão, palhacinho não tinha mais zera, palhacinho não tinha mais beira. Palhacinho procurou Bete seus serviços de garota de programa, para que ali ele pudesse desabafar, enquanto Bete fazia o serviço. Bete muito dedicada, logo de cara aceitou, mas cobrou um valor, porque o serviço de psicóloga é um pouquinho a mais. E o palhacinho foi, pagou e foram fazer o programa. Porque Bete, como garota de programa, ela é multifuncional. Ela pode tanto fazer o programa, como ela pode ser psicóloga, como ela pode escutar e aconselhar, mesmo estando ocupada. O palhacinho levou ela em um lugar, em uma casa, lá onde tem uns casamentos. Aliás, eu acho que nesse dia até ia ter um casamento. Ele levou ela lá, aí ele encostou na árvore, sentou ali e falou, Então, Bete, eu vou desabafar. Enquanto Bete trabalhava, palhacinho falava, abriu o coração. Eu fiz assim de coração, abriu o coração, entendeu? Ai, vai ser tão difícil contar isso. E Bete lá, trabalhando e palhacinho abrindo o coração. Eu dei tanta risada esse dia, tanta risada, porque foi uma coisa tão bizarra. Porque os dois juntos é muito bizarro, eles fazem coisas absurdas. Cada vez que o palhacinho vai fazer o programa com a Bete, ele faz um pedido inusitado. Essa vez foi que ele queria desabafar enquanto rolava o programa. Um outro programa que ele fez, ele queria nascer de Bete. É isso mesmo. Ele queria nascer, vocês estão entendendo? Ele queria nascer da Bete. Entrar e nascer, entendeu? Ai, desculpa pai, desculpa mãe. Sei que é isso. Sei que Bete Alameda, ela não tá nem aí pra ninguém. E o que que eu tiro da história de Bete Alameda? Bete Alameda nos deixa uma lição de vida. Bete Alameda nos ensina que não importa a idade que você tenha, o que importa é o seu interior. Se você tem uma alma jovem, como o de Bete Alameda, não importa quantos anos você tenha. Bete é um personagem que a história dela é muito longa, cheia de episódios, cheios de capítulos, das quais começa ali e termina ali. Então assim, é fácil lembrar histórias da Bete, mas é difícil de montar uma história completa, porque Bete ela é viajante. Bete é praticamente uma cigana da vida. Eu digo pra vocês assistirem vídeos da Bete, tem no canal da Vanessa Wolfe, que é ela que faz a Bete lindamente. É incrível a capacidade que ela tem de reinventar pro personagem dela, coisas novas, coisas engraçadas. Todo episódio acontece muitas coisas e muitas coisas novas que você parece que tá vivendo ali uma semana naquela vida, em sei lá, quatro, cinco, seis horas de live. Então ela é incrível e eu recomendo que vocês assistam. É isso. Chegou a hora dos beijinhos. Quero mandar um beijo pro Vini Ferreira, Um beijo pro André Oliveira. Eu quero mandar um beijo pro Eduardo Gonçalves Cavalcante, que tá sempre aqui comentando, sempre dando sua opinião, falando comigo nas DM e é muito legal conversar com vocês. Gente, é muita gente pra mandar beijo, só que eu tô fazendo uma lista e vai um pouquinho em pouquinho por vídeo, porque é muita gente, tá bom? Mas eu não posso deixar de mandar um beijo muito especial pra todo mundo que entrou no Discord do Fica Que Tem Café. O Discord fica do Fica Que Tem Café lotou de gente. É isso que a gente quer. É por isso que o Cabaré trabalhou tanto pra montar esse Discord. Ah, aliás, outra coisa que eu quero falar. Gente, claro que a história de todos os personagens que eu contei aqui, elas são enormes. Falta coisa, falta muita coisa. Eu sei disso. Eu gravo uma hora e meia pra editar pra dez minutos. Então, eu tenho que tirar muita coisa. Me dói no coração ter que resumir a história. Uma história de uma hora e meia contando em dez minutos. Então, assim, o resumo é necessário. Cê sustento é necessário. E eu já sou prolixa. E daí é difícil pra mim. Então, assim, me dá um desconto! Tchau! Tchau!